Começou no sábado a cobrança da meia-tarifa para o transporte coletivo em Goianira, aqui na região metropolitana da capital. A cidade é a terceira a receber o benefício aqui na região metropolitana. Veja os detalhes em uma entrevista com o presidente da CMTC, Tarcísio Abreu. Dentro de Goianira, ele tem três linhas, a 332, a 350, a 351, todas elas que se conectam dentro do terminal, pagando 2,15. Ou seja, isso é mais justiça. Você com a distância de até 5 quilômetros, você vai pagar meia-tarifa. Então, é muito competitivo, isso atrai o comércio local, isso beneficia a pessoa que está dentro da cidade. Então, tudo isso traz, mais uma vez, liberdade e justiça para o nosso usuário. Quando ele se dirige para uma outra cidade, ele vai simplesmente pagar a diferença. O que nós estamos fazendo hoje é uma área própria, como foi feita em Senador Canedo, como será feito nas demais cidades. Uma área própria para o embarque, para poder agilizar. A organização, estivemos vendo hoje, eu já acompanhei a operação hoje cedo, nós começamos, vamos lembrar, a operação começa 3h30 da manhã. Está tudo organizado, com organizador de filas, as pessoas estão entrando de forma organizada. Então, tudo isso são benefícios que a pessoa ganha a partir de agora com a implementação da meia-tarifa. O sistema foi testado, mais uma vez, isso faz parte de um planejamento que está sendo realizado para poder transformar o transporte público em um transporte melhor, com mais qualidade. Então, nenhum passageiro, até hoje, foi penalizado pagando R$ 2,15 e pagando mais de R$ 2,15 para poder fazer a sua viagem complementar. Então, a gente tem esses dados, a gente tem essas informações e é exatamente assim que vai funcionar. Toda vez que a gente implementar a meia-tarifa em uma nova cidade, dentro da cidade ele paga R$ 2,15 para poder ir aqui, é importante isso. Fomenta o comércio interno, reduz, fica mais competitivo, é mais justo para que você ande a pequena distância pagando só R$ 2,15. Nós temos aí mais de 1.600 pontos de venda. Você pode retirar seu bilhete único, ele é gratuito, ele não tem taxa. Se você retira seu cartão, você tem um benefício agora de fazer seu planejamento utilizando o Pix para poder fazer a carga. Você não precisa ir ao terminal, você não precisa usar dinheiro. Então, você faz seu Pix à noite, em casa, tranquilo, com segurança, para no dia da sua viagem, você estar preparado para isso.